E aí pessoal, aqui é o Davin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Chrono Trigger, e antes de mais nada deixe aquele like, inscreva no canal, e viemos parar na época de 600, vamos lá, dar uma explorada por aqui, taverna... Onde estou? Você é o idiota? Este é o reino de guarda, estamos lutando contra magos. Você sabia disso, não? Maravilha, precisamos de mais ignorantes por aqui. Esse cara não fala nada, só bebendo aí no balcão. Ainda bem, finalmente encontraram a rainha Lena passeando nas montanhas. Ela está grata por voltar. Todos estavam preocupados, o rei enlouqueceu quando ela sumiu. Pensamos que magos tinha raptado, felizmente tudo está bem com ela. Com a destruição da ponte por magos, o continente sul ficou inacessível. Deixa eu ver, o baculhista não dá para falar. Não? Aqui em cima não tem nada, apenas uma caixa misteriosa. Já olhamos como funciona no vídeo anterior. Selado por força misteriosa. Casa. Feira do milênio, aqui, do que você está falando? Estamos em 600 e quem de reina é o 21º rei de guardia? Estamos em guerra há anos. Quando isso vai acabar? Tem um carinha que chegou lá no balcão, o Toma. Se vocês quiserem falar com ele, ele conta uma história para vocês. Eu sou o Banta, o ferreiro. Estou forjando o sino para o rei dar para a sua querida rainha Lena. Eu perdi a vontade de trabalhar no sino enquanto a rainha estava desaparecida. Mas agora tudo voltou ao normal. Meu marido quer uma filha que seja tão bonita quanto inteligente. Agora vamos à loja. Você vai lutar contra as tropas de magos? Bom, mas lembre-se de equipar com as armas que comprar. Não temos mostruário. O que você quer? Vamos comprar apenas armas dados. Deixa eu ver. Kimono, pode ser? Na arma dados, vamos comprar depois, não temos dinheiro. Poderia ter comprado antes esse kimono. Enfim. Vamos lá. Descendo por aqui, a ponte está quebrada. Ponte de Sena. Esta ponte está sendo reconstruída, porque as tropas de magos arrasaram, né? Mas assim que Sirus voltar, iremos lutar com muita garra. Quem será estes Sirus? Então vamos seguir pela floresta guardia. Agora na época de 600. Essa guardia é o norte desta floresta. Aqui tem novos inimigos. Batalha ganha. Ponte de Força. Aqui, a armadilha. Inimigos fáceis. Vamos seguir em frente. Aqui, pessoal, tem o monstro escondido. Ele sempre nos dá abrigo. O monstro deixou cair um abrigo. Vocês podem fazer isso quantas vezes quiserem. Aqui embaixo tem outros inimigos. Eles causam lentidão. São meio chatinhos. Águia Azul. Bom que eles dropam cura. Aliás, os inimigos dropam bastante coisas aqui nesse jogo. Aqui, outra caixa misteriosa. Semana do castelo. Vamos lá. Será que Marley está por aqui? Castelo guardia. Época de 600. Alto! Quem vem aí? Olha só esse cabelo. De onde você é? Das tropas de magos? Difícil. Ele nunca deve ter cortado o cabelo. Mostra-lhe suas insígnias. Haha! Agora nós te pegamos. Parem com isso. Rainha. Quem será que é essa rainha? Mostra-lhe de boas maneiras. Ele é meu amigo. Será que é a Marley? Mas tem algo esquisito nele. Vocês querem me desobedecer? Perdoe, rainha. Entre, por favor. Hehe! Sai de canto, rainha, né? Vamos dar uma explorada aqui pelo castelo. Desça a escada para poder descansar. Aqui o dormitório. A tropa de magos está quieta demais. Algo vai ocorrer. Aqui o soldado ferido. Vamos dar uma deitada. Beleza, vamos falar. A ponta de cena é nossa última linha de defesa. Temos de guardá-la com nossas vidas. Então foi você que ajudou a rainha. Fale com a garota se quer dormir. Já fizemos isso? Oh, se Sirius estivesse aqui. Você ouviu falar dele, não? Não. Você nunca ouviu falar dele? De onde você veio? Ou você é simplesmente um alienado? Olha o cara. Antigamente, um monstro chamado Icri vivia na Floresta Oeste. Depois que a igreja foi reconstruída, eles apareciam. Somos gratos por isso. E Sirius... Sirius era o comandante dos cavaleiros. Sua missão era proteger o rei e a rainha. Há dez anos, ele saiu para uma jornada com um amigo. Eles nunca mais voltaram. Que bom. Encontraram a rainha. Agora podemos nos concentrar para a batalha. Eles falam muito do Sirius, né? Vamos dar uma olhada no outro lado do castelo. O chefe é muito nervoso, então não o irrite. Aqui é o refeitório. Este é o refeitório dos soldados. Fique à vontade para comer. Estou vendo ali morto de fome. Eu... Quero comer! Então, chega a... Eis a comida. Chegou a garota. Oba! Deixa eu ver. Podemos comer também, se não me engano. Deixa eu falar com essa mulher. Famito, sente na cadeira mais próxima da porta. Exatamente essa aqui, ó. Aí você escolhe o menu. O que vai ser? Salada fresca, que usado ou pernil? Hum... Um é MP, outro é HP. E o pernil é HP e MP. Pernil. Só um segundo. Aqui está. Recuperou o HP e MP. Então escolha o pernil. A tropa de magos vai ter que se cuidar. A comida do chefe é boa. Dou três estrelas. Aqui... Ah, você salvou a rainha. Aqui uma zona de guerra. Sai daqui, fedelio. Sai, eu vou cortar esse seu cabelo duro para servir de espetos no churrasco. Cara ignorante. Aqui tem o baú, ó. Você encontrou o éter. Podemos ir. Aí chega o capitão e os seus soldados. Onde está a janta? Ó, capitão, me desculpe. Estamos lutando numa guerra. Poderia, pelo menos, nos manter alimentados. Do que você está reclamando? Não é só você que luta nesta guerra. Não tenho tempo para isso. Só mantenha-nos alimentados. Está bem? Capitão, poucas ideias. Cale sua boca. Eu decido quem vai comer e quando. O chefe não deixa baixo, né? Vamos sair daqui. É bom, pessoal, conversar com todos para, né? Interagir mais na história. Chanceler sai de canto. Estranho. Senhor, você foi... Foi você que salvou a minha querida esposa, a rainha? Mas você pode me dizer o que aconteceu? Lênis está muito estranho. E parece que ela perdeu o seu grampo. O objeto que ela zelava com a sua própria vida. Perdoe, você deve estar cansado. Podemos falar disso outra hora. Por favor, descanse no quartel general. Já fizemos isso, rei. Vamos atrás do chanceler. Estava muito estranho. Aqui não tem nada. Aqui é o baú. Sem G. Outra caixa misteriosa. Fique anotando aí. O que que é? Suma da minha frente. Eita. Só entre nos... O chanceler está muito estranho ultimamente. Ele fica se esgueirando à noite. Só entre nós, né? Que ele quis dizer. Outro baú aqui. Peitoral de bronze. Já vamos tirar o kimono. Por isso que eu disse que não tem necessidade de ser extrema. De comprar as coisas. Mas eu comprei. Estão dizendo que o chanceler está louco. Mas acho que não. Ele é um homem decente. Ele vai todos os dias da igreja. Isso não quer dizer nada. Agora sim, vamos ver a rainha. Opa. Não é aqui também. Não é aqui também. Olha essa música do castelo. Show demais. Um tônico. A rainha espera. Peguem o baú ali primeiro. Um éter. A rainha se casou há 10 anos. Ela parece ainda tão jovem. De fato, ela parece mais jovem hoje do que no dia do seu casamento. Será que é a Marley? Você salvou a rainha? Não parece que foi você. Desconfiada. Ah, você chegou? Por favor, saiam. Precisamos falar a sós. Certamente, sua alteza. Aproxime-se. Hehe. Xingarei não, Crono? Sou eu. Mas todos me chamam Lena. Puxa, que bom te ver. Nós mal nos conhecemos, mas eu sabia que você viria me buscar. Valeu, Crono. Algo está errado. O que está acontecendo? Estou me sentindo cortada. De repente, acontece o fenômeno. Me ajuda, Crono. Estou com medo. Socorro. E a Marley desaparece, assim, do nada. Algo aconteceu com a rainha na época. Nesse tempo, né? Nessa época de 600. Por isso que aconteceu um efeito com Marley. Ela já te dispensou. Você foi educado, não? Você não fez nada engraçado. Fez? Claro que não. Mesmo? Ah, moleque desconfiado. Você notou algo esquisito na rainha? Não. Vamos deixar esse disfarce. Bem, já que você disse. Vamos seguir. Então, pessoal. Crono Trigger se trata de uma trama no tempo. Crono. O que acontece no futuro? Você está bem? Encontrou a garota? Sumiu? O que você quer dizer? Hum... É como eu pensei. Eu tinha reconhecido ela. Que aqui é igual ao castelo da... Na nossa época. Aposto que é a tomada por sua ancestral. Entende? Ela é um membro da família real da nossa época. Ela é a princesa. Agora a Luca começa a explicar. Quer dizer, a princesa é descendente da rainha. Aí tem suas descendentes. Então, o que acontece no passado? Pode afetar o futuro. A rainha Lena foi raptada. Se bem me lembro, alguém tinha salvo a rainha. Mas a história foi mudada. Marley parece muito com a rainha. Então, eles pararam de procurar a rainha quando ela apareceu por aqui. Mas se Lena morrer... As outras descendentes desaparecem. Inclusive, Marley. Marley vai desaparecer? Ainda está em tempo. Se salvarmos lendo a história como nós conhecemos, não vai mudar. Algo aconteceu com a rainha nesta era. Como resultado, a princesa deixou de existir. Bem fácil de entender, né pessoal? Temos que achar a rainha de verdade. É muito bom. Essa história. Deixa eu ver. A nuca é do elemento fogo. Não tem nada para equipar. Deixa eu mostrar aqui. O binóculo VHP do inimigo. Não é muito útil, não. Mas vou ficar com o lenço. Que nos dá um ponto a mais de velocidade. E vamos atrás, né? Da rainha, o que aconteceu com ela. Pessoal, eu vou evoluir um pouco com a Luca. Aprender as técnicas com ela. Olhem só a nossa nova técnica de Crono e Luca. Ciclone mais fogo. Muito forte. Deixa eu mostrar aqui. Hipnose. Primeiro, chamas, né? Ataque de fogo normal. Deixa eu mostrar aqui. Hipnose com outro inimigo. Aproveitando, pessoal. Sempre... Deixa eu lutar com esses caras primeiro. Hipnose. Adormece o inimigo. Não afetou ele. Enfim. Só para mostrar mesmo a vocês. Beleza. Revoluímos um pouco com a Luca. Nunca deixe de pegar aqui. Sempre um abrigo grátis. Com esse monstro que deixa cair. Vamos dar o fora. Os passarinhos chatos. Pessoal... Vou ficar aqui, ó. Só catando... Abrigo. Alguns. Beleza? Pronto. Eu peguei apenas 11 abrigos. Tá bom. É um item bastante. Valioso. Se quiserem, peguem uns 20. 50. Aí é com vocês. Deixa eu comprar aqui agora. Uma arma para a Luca. Arma dados. Elmo bronze. O que fala de uma vez. Ok. Certo. Tem técnica, pessoal. Olha só. Ciclone. Não. Não é isso que eu quero ver. Turbilhão. Ciclone mais fogo. E chamas. Queima o inimigo em linha. E adormece o inimigo. São essas as primeiras técnicas da Luca também. Então vamos seguir. Podemos agora ir para a igreja. Tudo que nós queremos é a paz do mundo. Ou um pedaço dele. Fique para o recital do órgão. Ele está bom de matar. As pessoas não saberiam viver num mundo realmente pacífico. Nossa. Vendo vocês ficou a água na boca. Quer dizer. Nos olhos. Meio que o verso estranha. Esquisita. Querido. Você precisa de comida e um lugar para descansar. Vamos ver a luz. O que você achou? Um grampo. Ele tem o brasão real. O brasão da rainha. Que o rei citou que ela tinha perdido. E as freiras se transformaram em quatro monstros esquisitos. Vamos usar a Ciclone mais fogo. Em duas delas. Vocês podem esperar. E juntar as quatro. E poder acertar as quatro. Mas. Sem perca de tempo. Vamos dar um finaço logo. Muito legal. Ufa. Por pouco. Parece uma do nada. Ah. Atinge Luca. Vem o sapo também. Do nada. E dá um finela. Vossa guarda é um convite ao inimigo. Veste salvar a rainha. Acompanhe-me até o covil. Um sapo. Crono. É um sapo falante. Odeio sapos. Mas aspecto não vos encoraja. Meu aspecto não vos encoraja. Bem. Façais como vós quisestes. Mas eu salvarei a rainha. Espere. Você não parece uma má pessoa, sapo, coisa, digo. Crono. O que vamos fazer? Ir com o sapo? Claro. Só não quero pegar nele. Digo. Lidar com ele. Você se chama... Sapo mesmo? Pode ser sapo. Tudo bem. Muito prazer. Deve haver uma porta oculta. Olhemos pela adjacências. Vamos dar uma olhada aqui. Certo. Ele é do elemento água. Ele tem cura, slept. Restora HP. E o corte slept. Puxa e ataca o inimigo. Podemos curar aqui. Ele também tem essa habilidade de cura. Muito bom. Vamos ver o órgão. Assim que tocarmos, abrir uma passagem secreta logo ali à direita. E é nela que vamos. Pessoal, cuidado com esses inimigos. Caso esteja no level abaixo, pode ser perigoso. É o Gárgula. São os Gárgulas, né? Deixa eu usar uma chamada aqui. Não matou ele de primeira. Toma aí, é um crítico. Eles dão uma boa experiência. 3 de técnica. É bom o PAK ir. Vamos fazer isso. Daqui a pouquinho. Um reviver. E um tônico. Certo. Batalhas repetidas, como sempre, vou cortar para render mais o vídeo. Aqui tem três baús. Um vestido. Um tônico. E um enter. O vestido serve na Luca. Aumenta bastante a sua defesa. Deixa eu ver. Não tem nada aqui nesses potes. Aqui tem o Brometo das Nagaetes. E aparece os inimigos. Olhem todos. Humanos. Eles pegaram o Brometo. Pega. Vamos dar um fim nesses orques. Ciclone mais fogo. Então, pessoal. É só ir mudando o direcional. Com sabedoria. Que você consegue pegar todos os inimigos. No modo ativo é melhor. Mas estou jogando no modo espera. Para poder explicar a vocês. Mas com calma, né? Não levando muita pancada dos inimigos. Não tem o Brometo aqui. O que nós pegamos é o Brometo de Nagaetes. Não consta aqui o nosso inventário. Enfim. Vamos continuar. Aqui tem uma espada. Deixa eu ver. Espada de aço. Já compramos para o Crono. Beleza. Duas. Se quiser vender. Fique à vontade aqui. Pronto. Desativamos os espinhos. Tem dois soldados. E um ponto de força. Estão presos, né? Vocês são humanos? Estão escondendo a rainha lá atrás. Resgate-na. Existe uma sala dedicada a magos. Ouvi dizer que é um tesouro lá. Beleza. Valeu pelo palpite. Vamos lá. Inspecionar. Investigar. Oh, delícia de jogo. Cobrinhas. Novos inimigos. Esperem o outro carregar que você quer fazer o ataque, né? Senão não funciona. Tem nem chance. Crítico. Olha só, pessoal. Aqui o dinheiro é bem... Muito bom, né? Dropamos bastante dinheiro. Ganhamos e dropamos também o item reviver. O reviver, no caso, nós dropamos das cobras. Tira os espaços. Não precisamos usá-los aqui. Tá na minha hora. Odeio fingir que sou humano. É tão repulsivo. Os últimos que comemos estavam tão ruins. Esses dois soldados parecem mais gordinhos e apetitosos. E a creta é tão esperta. Seu plano de capturar o chance de ele tomar seu lugar funcionou. Agora a rainha está presa e o castelo está polvorosa. E você é tão estúpido. Esse monstro fala que vai ver a estátua do Mago. Vamos atrás dele. Olha só. O baú, o éter e mais 100 G. Vocês vieram salvar a rainha? Que alívio! Não precisam vir me buscar. O mestre Yakra é muito gentil. Decidi ficar aqui. Por que vocês também não ficam à vontade? Que bom que vocês vieram. Yakra vai ficar contente em vê-los. Descanse um pouco até que eles possam atendê-los. Tá estranho esse negócio. Onde pensam que vão? Evita-se primeiro. Se transformam-se em monstros e estavam disfarçados de humanos. Três cobras. Elas que dropam. Reviver, né? É o item. São fracas contra fogo. Como podem ver. E lá mais uma chamas? Não sei. Olha lá. Reviver. Dropamos mais um. Teremos cortes. Tecna dupla. Dupla. Golpe em X. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Cortes. Lapt. Puxa e ataca o inimigo. Tá com uma dupla. Golpe em X. Beleza. Ataque em X no inimigo. É muito bom essa técnica, pessoal. É muito foda mesmo. Aqui é o quarto escondido do Magos. Onde os monstros estão adorando ele. Ó, querido Magos. Seus lindos olhos a brilhar. Mandeixes azuis. Como ondas sobre o mar. Nem tristes dias ensolarados poderão nos fazer mal. Se temos você, não há o que temer. Magos, ó Magos. Nosso herói Magos. Vamos catar os itens. Um Cito Veloz. E aqui... Um Defender. Cito Veloz. Nos dá 2 de velocidade. O Defender. 2 de estamina. Que nos ajuda a nos proteger contra ataques físicos. Vou deixar como está no Crono. Vou deixar o Cito Veloz com a Lucca. E com o Sapo, não. Vou deixar a Superluva mesmo. Vou aumentar seu ataque. Estamos bem assim, hein? De organizada. É isso mesmo que podemos ir. Aqui eles ficam louvando a Magos, né? Venham cantar conosco a sua canção de morte. Até parece, né? Deixa eu mostrar aqui. Cortes Lept. Cura Slept. Vamos jogar a língua com Cura. Vamos usar chamas. Agora vamos usar o Cortes Lept. Ele puxa o inimigo com a língua. Dó separada com a espada. Surtiu muito efeito, não. Mas só para mostrar. Beleza. Vamos lá. Nesse jogo não tem uma música ruim. Para, intrusos. Batalha ganha. Batalha ganha. Bora. Mudar só o Turbilhão. Vai nos quatro. Beleza. 300 G. Bacana demais. Aqui é o ponto de salvamento. Salvar aqui. Até agora eu não salvei. A Rainha sumiu. Beleza. Vamos pela esquerda. O baú aqui com um abrigo. Aqui é a escada sede. Aqui. Não, para com isso. Eu já disse para parar. É o Orc dormindo. O acordamos. Vocês sabem o que eles estão fazendo? Pronto. Esses morcegos, ele... Como vocês viram, ele absorve HP. Olha o crítico do sapo. Vamos mexer nesse interruptor. Mais morcegos. Bora lá. Mais dois baús. Tônico. Cura. Não entre. Mais Orcs. Sapo subiu de nível. Aqui realmente é um ótimo lugar para evoluir. Deixa eu ver. Vamos pelo meio agora. Se precisar, salvem. Estou acelerando pessoal para dar mais dinamismo no nosso detonado. Nosso vídeo. Aqui uma lâmina de ferro para o sapo. Vamos dar uma olhada aqui nesse órgão novamente. Abriu uma passagem. Podemos ir por aqui? Mais Orcs. Deixa eu dar uma curada aqui. Um bagulho e fim esquisito. Outro ponto de salvamento. Pessoal, antes de continuar, vou dar uma olhada até o nível 10 com todos. E já voltou. Beleza, pessoal. Já upamos. Estamos. Crono level 11, Luca e sapo level 10. Está ótimo. Dropei bastante reviver com as cobras. Temos 26. Isto é ótimo. Contudo, deixa eu salvar aqui. Pronto. Podemos enfrentar o Yacra e salvar a Rainha Lena. Se prepare, Rainha Lena. Como vocês chegaram aqui? Sapo. Majestade, dê-nos a honra de salvá-la. Cuidado. Não tentem lutar. Nenhum de vocês sairá vivo. Sapo estúpido. Está na hora de você ir para o outro mundo. Transformar. E na verdade, Chanceler Esfaçado é o monstro Yacra. Virou Yacra. Ele pode ser perigoso caso esteja num nível, level baixo, né? Vamos usar a Golpe em X. A técnica dupla entre Crono e Sapo. Ele gira na Arena de Batalha, acertando todos. Com a Luca, vamos de chamas. Esperem carregar a Barra do Sapo. Beleza. Mais um Golpe em X. Sempre assim. Esse ataque pode ser perigoso. Tira um bom dano. 45. Acho que no próximo derrotamos. Vamos ver. Acabou. Tranquilo. Sem muitas dificuldades. Aliás, nenhuma dificuldade. E fim de batalha. Salvamos a Rainha Lena. Você me salvou. Obrigado, Sapo. O Rei espera. Volte ao castelo. Agradeço vos, Crono e Luca. Muito obrigado. Por favor, sigam-nos. Vamos coletar os itens primeiro. Esse é o chanceler. É preso. Uxa, obrigado. Estava preso ali. O Mediator. Oh, suba gestado. Estou bem. Como você pode ver? E daí? Ninguém liga. Para o castelo. Você me deixou preocupado, Lena. Aquele maldito yakra fingindo que era eu e raptando a rainha. Criar um sistema criminal no reino para punir estes demônios? Precisamos fazer isso, né? Falhei em proteger a rainha Lena. Eu a desonrei. Sapo. O sapo é um sapo honrado, né? Vocês chegaram na hora certa. O que poderia ter acontecido se vocês não viessem? Bem, onde está a garota que confundiram comigo? Oh, tinha me esquecido da princesa Nádia. Crono, onde a princesa Nádia sumiu? Ela ainda deve estar lá. Vamos voltar lá para o quarto da princesa, da rainha, no caso. Onde a Marley desapareceu. Princesa Nádia. E como salvamos a rainha Lena e ela reaparece, né? Pois salva. Hum, o quê? Princesa Nádia? Crono. Foi horrível. Não lembro de tudo. Estavam num lugar frio, escuro e sozinha. A morte é assim? Como vai, princesa Nádia? Você também se arriscou para me salvar? Princesa Nádia? Oh, oh. Espero que vocês me compreendam. Me desculpa, Crono. Me desculpa, Crono. Não queria te enganar. Sou princesa Nádia. Meu pai é o 33º rei de guarda. Realmente gostei de estar com você na feira. Mas se você soubesse minha identidade... Crono, você não teria passeado comigo, certo? Errado. Oh, Crono, eu te adoro. O amor está no ar. A rainha está bem, não? Então vamos para casa. Então vamos voltar para a nossa época, pessoal. Deixa eu ver aqui. Só o kimono. Para equipar na Marley. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui a fita a vocês. Ela dá hit mais 2, que é o que importa para Marley e Luca. Não se esqueçam disso. A arma delas precisa do hit cada vez mais poderoso para funcionar bem. Para tirar realmente dano, o que importa, né? Deixa eu mudar aqui. Beleza. Podemos ir. Vamos soltar, né? A época do lugar de onde viemos. Você é verdadeira lena, não? Realmente poderíamos ser gêmeas. Bem, é melhor vocês terem filhos. Ou eu vou ter problemas. Olha só, Marley. Ficarei de dedos cruzados. A Marley dando peido errado. O quê? Nada não. Está na hora de partismo. Partirmos. Então vamos lá. Olha o sapo aqui. Decepcionado consigo mesmo. Por uma falha minha, a rainha ficou em perigo. Para o bem de todos, devo partir. Eca. Vossa semelhança com a rainha é incrível. Crono, tens potencial para ser um bom espadachim. Sapinho, você também não era uma pessoa. A Luca começou a gostar do sapo, né? Ficou carisma com ele, simpatia. Bom, vamos dar o fora. Certo. Voltamos para as montanhas. Vamos ignorar esses carinhas. Os bichinhos nojentos. Aqui é o portal que nós viemos por ele. Marley, como vamos voltar? Sua Alteza. Hã? Princesa. Me chama de Marley. Bem, Marley, observe. Ó, Luca, você é demais. Não é verdade. Quer dizer... A Luca fica ali se bagabando. Deixe essa falsa modéstia. Você tem talento. Preferiria ser um gênio como você a ser princesa ou rainha. Bem, se você diz... Chamo isto de portal. Ele é o tipo de portão que leva você para um lugar em diferentes eras. Portais são muito instáveis. Então usei o principal atrás do meu teleporte. Para criar uma chave agora podemos usá-los como quisermos. Mas por que este portal surgiu de repente? Ou o teleporte fez isso ou alguma outra coisa? O que será? Isso está ficando esquisito demais. Vamos voltar para a nossa época. Tudo bem. Vamos, Crono. Bora voltar. E voltamos para a Praça Lena. Puxa, voltamos. Para o Festival Milenar. Crono, Luca, por que vocês não vão comigo para o castelo? Gostaria que vocês jantassem comigo. Sinto por você ter passado por isso. Está brincando? Me diverti demais. E além disso, ganhei novos amigos. Crono, seja gentil e leve-a para casa. Tenho coisas a fazer. Além mais Luca, que tradução. Vai me acompanhar, Crono? Pessoal, deixa eu mostrar uma partezinha aqui que eu fiquei de mostrar para vocês. Aqui, olha. Bem nesse canto aqui tem uma dança... Opa. A dança aqui, meio cavernosa, jurássico. Podemos dançar também. Adoro dançar danças pré-históricas. Esse povo é dessa época mesmo? Esquisito, hein? Usa os botões, Y, E, L, R, para dançar. Aperta Y, L, R. E Crono e Malo começam a dançar, né? Tá bom? Chega, chega, chega. Bora, bora. Que o vídeo está ficando grande. Bora. Era só isso. Nada demais. Nada demais mesmo. Podemos continuar. Já fizemos tudo aqui nessa praça. E voltamos para a nossa época. Ano de mil. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.